Este vídeo apresenta produtos que Vlad e Nick ajudaram a criar. Mamãe, mamãe, acorde, acorde! Você está atrasada pra escola, você está atrasada pra escola! Acorde! O que aconteceu? Escove bem os dentes. Não! Escova seus dentes melhor! Boa! Tô pronta! Não, 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 não! Agora você está pronta! Legal! Vamos! O que aconteceu? O que aconteceu? Vamos! Tome seu café da manhã! Eww! Não! Estamos atrasados! Tudo bem, vou te dar o iPad! Uau! É pra mim? Uh! Jogo legal! Minha mãe come e joga! Vamos lá, aprecia-se! Temos que vestir! Vamos, vamos lá, vamos! Uau! Eu gosto desse vestido! Agora você está pronta! Algo está errado! O que você está fazendo? Estamos atrasados para a escola! Segura sua mochila e vamos! Vamos! Vamos lá, vamos! Aperte os cintos de segurança! Ok! O que aconteceu? A vida é boa! Oh não! É hora de ir para a escola para a mamãe! O que aconteceu? Sim! O que aconteceu? Oh! Não se preocupe, eu conserto! Sim! Ufa! Ah! Mamãe! Cinco minutos sentada! Ah! Ok! Ok! Ah! 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 O que é isso? Ah! É um sonho incrível! Ah! Ah! Meu querido! Meu querido! Pais, vamos às compras em vladnik.com Vocês podem comprar toda a nossa mercadoria! Oh! Olha essa camiseta legal! Olha! Sim! Uau! Ok! Você pode encontrar cobertores... Eu sou o robô! Máscaras... Uau! Legal! E garrafas... Gostoso! Seja como o vladnik, seja legal! Este vídeo apresenta produtos que vladnik ajudaram a criar! Ua! E... I moi Tchau, tchau.